Olá! Tudo bem? Saúdo a vocês mais uma vez Martina, traduzindo para vocês o Top 5 do Capitão Centella, para o Miss Brasil 2016, nesta primeira semana do mês de setembro. Em nosso último reporte, a Miss Rio Grande do Sul, Letícia Cunha ficou campeã. Será que nesta semana continua nesse lugar? Vamos lá! Neste ano, tem sete concorrentes muito fortes que disputarão a coroa. Neste Top, eu vou incluir só cinco delas. Quarta Princesa, Miss Alasgoas continua nesse lugar. Com aquela beleza exótica, exuberante, mas sem deixar de ser vina e glamourosa. Ela pode até chegar mais perto da coroa, ou ainda ganhar. Seu ponto fraco, tem mais tipo de modelo do que de Miss. Mas nesta semana, Gabriele Marinho fica ocupando o quinto lugar. Terceira Princesa, Miss Goiás desce um lugar no ranking desta semana. Não por não ser dela, mas porque tem candidatas que se destacam mais em passarela nas entrevistas. Seu ponto fraco, deve continuar trabalhando, tonificando sua figura, e melhorar a sua confiança ao falar. Nesta semana, Mônica França ocupa o quarto lugar. Segunda Princesa, Miss Sarah, sobe um lugar nesta semana. Parabéns! Ela é uma mulher linda indiscutivelmente. Belo rosto, corpo e uma boa passarela. Seu ponto fraco, deve melhorar a sua expressão oral. Nesta semana, Morgana Carlos ocupa, neste primeiro Top 5 do mês de setembro, o terceiro lugar. Primeira Princesa, descendo um lugar, Miss Rio Grande do Sul. Ela é uma Miss Universo para o Capitão Centella, fisicamente perfeita, não precisa de cirurgias, como expressaram pessoas em alguns comentários. Tem uma beleza única e muito natural. Seu ponto fraco, precisa se impor mais em passarela e melhorar a fala nas entrevistas. Ela é brasileira, precisa desfrutar mais seus desfiles, caminhar com aquela magia das mulheres da sua terra, e precisa de ser mais profunda nas suas entrevistas. Nesta semana, Letícia Kuhn, desce ao segundo lugar, mas pode subir de novo neste Top 5 do Capitão Centella. E isso significa que temos nova Miss Brasil nesta semana. E ela é... Miss Maranhão. Esta mulher tem tudo para ser uma grande representante do Brasil. Sua beleza exótica, seu corpo bem trabalhado, e sua fala maravilhosa nas entrevistas me deixam fascinado. Seu ponto fraco, há muitos anos que no Brasil não foi coroada uma mulher afrodescendente. Mas Daís Dianne, poderia ser uma grande surpresa para o Brasil no Miss Universo. Neste primeiro Top 5 do mês de setembro para o Capitão Centella, Miss Maranhão e a Miss Brasil 2016. E ainda tem uma chance para uma concorrente, que vai jogar de coringa neste grupo. Ela pode entrar no Top 5 final. E nesta semana, essa concorrente é... Miss Rio Grande do Norte. Daniele Marlon. Ela é uma advogada e modelo. Tem registro fotográfico sensacional. Mas ao vivo não é tão impactante. Se ela melhorar as suas entrevistas, e trabalha um pouco na tonificação do seu corpo, poderia ser uma das cinco colocadas neste ano. Tem ainda candidatas lindas que não estão neste ranking, mas elas podem entrar em qualquer momento. Tudo depende do desempenho que elas tiverem nestes dias antes da coroação da Miss Brasil 2016. E este foi o Top 5 do Capitão Centella, nesta primeira semana do mês de setembro. Não esqueça curtir este vídeo e se inscrever neste canal, para receber na hora todas as postagens do Capitão Centella. Até mais. Beijos para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho